O vídeo mostra o momento em que duas alunas de uma escola estadual de Curumbá iniciam uma discussão, quando a autora de 15 anos é empurrada. Ela pega uma faca da cintura e golpeia várias vezes a vítima no braço esquerdo. A estudante foi desarmada pelos colegas da escola que assistiam à briga. A vítima, que tem 16 anos, teve ferimentos superficiais e foi levada ao pronto-socorro da cidade acompanhada do diretor da escola. A polícia foi acionada e está em busca da autora. Ainda não se sabe a motivação. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que está ciente dos fatos e acompanha os desdobramentos por intermédio da Coordenadoria Regional de Educação de Curumbá.